Fala galera do MMA Sul, pela primeira vez com o Massaranduba. Vamos conversar com ele então sobre essa passagem dele pelo TUF Brasil e o que tu pode falar da experiência de ter passado pela casa aí, Massaranduba? A experiência foi boa que eu tive com outros atletas. Nunca tinha... Conheci o Vanderlei Silva, conheci o Vitor Galvó, alguns treinadores novos, o Perdum, e outros treinadores, o Babalu. Gostei do TUF lá, deu uma visão muito boa, entendeu? E fiz umas amizades novas. E me diz uma coisa, o pessoal comentou aqui fora, muito se falou, o Massaranduba foi campeão do Jungle Fight no peso leve, nos 70kg, e aproveitou a oportunidade no TUF na 8.4kg, que dá uma diferença boa. Fala pra gente se tu acha que isso te prejudicou, ou você pesa quase isso normalmente quando você lutava no peso leve, se já pesava 8.4kg, quase assim, no peso normal, né? Fala um pouco sobre esse negócio do peso. Se atrapalhou ou não no TUF? É, o meu peso normal é 83kg, entendeu? Eu nunca cheguei em 84kg, mas agora eu fiz um trabalho pra chegar em 84kg. Aí lá na casa eu fiz uma boa campanha, né? Que eu aumentei de peso bastante. E agora eu voltei pra essa luta aí, agora pra lutar. Eu voltei agora no meu peso normal, 83kg, e creio que vou fazer uma boa luta nesse peso. Mas na casa, por você ter subido, tu acha que não foi o caso de ter atrapalhado no São Lu? Eu acho que foi o caso sim, porque aí eu fiz um... Eu tava indo bem na luta e não consegui por um ritmo, entendeu? Cansei na luta lá contra o Bodão, né? Sim. Mas eu espero fazer uma boa luta agora com o pé de chumbo, entendeu? É um adversário muito duro, muito forte, entendeu? Um chão bom. E eu pretendo fazer uma boa luta mesmo, de três rounds, uma luta boa, entendeu? E você que é um atleta da trocação, essa é a tua raiz, né, Marcelo Du? É, essa é o que eu gosto, entendeu? Eu gosto de trocar, gosto de fazer uma luta boa em cima, entendeu? E vou fazer de tudo pra essa luta ficar em cima. E como é que tá a expectativa, o coração, de estrear de vez no UFC, né, oficialmente, de entrar naquele corredor pro ginásio lotado em Belo Horizonte no próximo sábado aí, como você acabou de falar contra o pé de chumbo, o Atlântico Experiente, né? Eu creio que quando eu chegar ali naquela pista, eu só vou pensar em uma coisa. Ganhar do pé de chumbo, entendeu? Só o que me importa hoje é ganhar do pé de chumbo, nada me importa. Entendeu? Pode cair, pode cair e cair, entendeu? Pô, sabe, eu só quero fazer uma coisa, só ganhar do pé de chumbo. E a porrada, Marcelo Du, vai pra não potear, vai buscar a tua área. Eu vou buscar a minha raiz, entendeu? É o que eu sei que fazer de melhor. Então é isso aí, galera. É, pela primeira vez, um prazer falar contigo, Marcelo Du, essa figura carismática aí que conquistou o Brasil. Aí a galera fala de você na rua, comenta. Inclusive, como é que tá acontecendo com você, com certeza, de estar parando você no shopping, nos corredores do hotel? Como é que tá esse negócio da galera pedindo autógrafo e foto aí, o carisma da galera? É, não, muito bom, entendeu? Os pessoal estão muito atenciosos comigo, entendeu? Eu tô fazendo de tudo pra... Retribuir o carinho. Retribuir o carinho com eles, entendeu? E vamos mais, né? Vamos fazer melhor que a gente... Como a gente faz coisas boas, vem coisas boas pra gente, entendeu? E o Irmã Minhaçu deseja de uma boa sorte, uma boa apresentação e contra o pé de chumbo aí sucesso na carreira no UFC. Pois é, ela também vai agradecer também aí. E no dia que tiver oportunidade, eu vou lá entrar vocês lá. Valeu, obrigadão. Adeus.